É... Olha lá, ele refletiu o torpor que eu dei, cara. Bichinho esperto, cara. Ele refletiu o torpor... Meu Deus. Tá, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ah, caraca, velho. Ô, peraí, começando aqui mais um vídeo de Arque Ômega. E hoje, nesse episódio, vamos tentar, galera, começar aí o projeto Armadura. Foi um nome estranho, mas, cara, o que eu quero dizer com isso? Criar as armaduras do mod, as armaduras Unix. Unix não, mas as armaduras absurdas do mod, né? E eu quero muito fazer isso hoje, galera, beleza? Então, eu já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilhe com o meu outro vídeo, que vai ajudar muito o canal a crescer e só bora. Eu tava olhando os comentários, né, lendo os comentários e me falaram, mas essa série não vai ser muito repetitiva, já que teve outra agora? Não, por quê? Cara, o mod Ômega, ele é tão grande, mas tão grande e tão complexo que... Existe, cara, sem dúvida, acho que umas 10 maneiras totalmente diferentes de você chegar no boss final. E agora a gente vai seguir da segunda maneira. A primeira maneira ali foi mais aprendendo como se joga, na verdade. Agora, o que eu sei, eu vou fazer o seguinte, eu vou focar em armaduras. As armaduras, cara, é possível... Cara, com um set bom de armadura, você com dano e tal no machado ali... Não é a arminha, né, tu? Você consegue, cara, matar o Zodiki, cara. É só você, sabe? Só você, sem... sem Dino, cara. Isso é absurdo. Você vira um deus ali, cara. É absurdo, cara. E hoje... e hoje não, mas... E agora, né, eu vou focar nisso. Eu vou focar muito nas armaduras. Eu quero muito ali enfrentar os bichos, cara. Só eu, cara. Sem mais nada. Só que pra isso, eu preciso de muita Soul. Eu preciso de muita dessas Souls aqui. Eu preciso de essências básicas também. Pra eu começar a fazer as mais fraquinhas possíveis que essa aqui, cara. Early setting. Eu começo a fazer isso aqui. Depois eu vou por isso aqui. Isso aqui vem armas, Unix também. Algumas armaduras, se não me engano. E... Esse aqui é bem mais difícil, cara. Vocês estão vendo ali, né? Paragumchard, cara. Muito difícil pra mim já. Mas, cara, eu vou focar nesse aqui por enquanto. Porque esse aqui é o que a gente inicia mesmo. A gente faz isso ali e a gente já consegue algumas armadurinhas aí capazes de enfrentar alguns básicos corpo a corpo. Beleza? Vamos lá. Primeiramente, eu quero farmar um pouco o nosso strike pra conseguir a Souls, né? É o objetivo. Porém, eu preciso de cela. Vamos fazer uma cela rapidão aqui pra ele? Strike. Troco não. Ah, já prendi a cela. Nossa couro. Beleza. Deixa eu ver se eu tenho algum couro aqui. Se eu não tiver, eu tenho que dar uma farmada básica ainda. Mais, né? Ah, eu tenho um pouco aqui. Beleza, vai dar? É, não. Um pouco mais, um pouco mais. Beleza, galera. Vamos lá. Vamos pegar um pouco de couro aí. E é isso. Beleza? É, galera. A cela de gacha vai ser impossível a gente fazer por enquanto, né? Porque é uma cela bem... Ó, sorte. O Dodô aqui. Porque é uma cela bem difícil, né? A cela de gacha, pra nós, tá bem difícil. Então, não vai dar. Aí, pegamos mais 15 aqui. Vamos ter que ir atrás aí de alguns dinos. Eu tô com medo, mas acho que eu vou com o Dodô... O Dodô não. Com o... Com o... Ah, uma só que você não me inventaram já. Beleza, tá tranquilo. É. Vamos... Uma só com... Só nós aqui mesmo. E com os... Ou com os moshops ali. Já escrevi certo, vamos ver. Moshops. Nossa, escrevi errado, cara. Tá. É aí que eu fiz uns shorts, cara. E escrevi... Moshops. Com... Com S. Caraca. Ai, quase caí. Ih, cara. Cadê a baguncinha que tava aqui? Ah, eu tô sem coisa aqui. Ah, eu... Eita, cara. Fabriquei... Tá, sumiu bastante bicho, cara. Também. Eles se matam um tanto aqui, cara. Não é de... Não é de se assustar, né? Não é fofinho, né? Legal. Vamos colocar velocidade. Sempre importante a velocidade. Com bastante ovo ali também. Importante também. Vamos lá, galera. Vamos lá. Alpha Lightning. É. Não, não quer refletar a alfa, não. Alpha Hairstorm. Eu não sei, não. Não, não, não. Não vai, não. É muita loucura. Ah, um teleporter. Eu consigo desmaiar ali com uma porrada. Ah, meu Deus. Ai, peguei. Nossa, cara. Eu não tinha visto, cara. Um Alpha Controller Sarco, velho. Nossa. Que susto, cara. Eu juro que eu não tinha visto ele, velho. Não, não, não. Com o meu bichinho, cara. Me enfrentar com aquele Sarco é loucura, velho. É loucura. Ainda mais que ele pega, né? Ele dá aquele giro. Cara, talvez eu até consiga, dependendo do dano que ele dá. Eu tô com medo, cara. Se eu conseguir... Não, não, não. Vamos lá. Eu vou mandar ele atacar? Ah, o Machop não vai, né, cara? Ele sempre corre, velho. Que raiva. Por quê? O Machop ia desmaiar ele, né? Se eu conseguisse. Nossa, um teammate aqui, velho. É, o Machop não obedece a gente, cara. É, tem os termo Machop. É, mas eu tô pensando em desmaiar esse giro aí, cara. É, esse giro mesmo. É a cumpida. Self-destructor. Grabzal também, cara. Teleporter. Véi! Vai ser difícil achar um bicho pra gente matar aqui. Eu vou tomar uma água. Torcer pra ele não tiver habilidade aqui. E vamos... Eu vou no outro lado lá. Se eu for reto aqui e virar pra direita, pra esquerda, na verdade, vai ter um outro lugarzinho com bicho. Que é bem mais tranquilo. Vai ter alguns strikes. Alguns estegos. Torcer pra ser básica e aí. Fechou. Já pega bastante couro ali. Pra fazer o nosso strike. Pra caçar alguns dinos, né? E fechou, cara. Hum, galera. Eu coloquei umas fundações aqui na minha área. O server abriu, aliás, né? Eu até quis comentar. O server abriu hoje. Daí eu coloquei umas fundações, né? Pra demarcar território. E é isso, cara. Ah, e como o server abriu hoje? O server abriu dia 31 de março, galera. Sexta-feira. Então, se quiser entrar no server, cara. Jogar aí, tá livre. Eu já gravei o vídeo também. Ele vai sair no dia que eu tô gravando, dia 31 também. Aí, pra vocês, o vídeo de como entrar no meu server, né? Bem certinho. Atualizado. Mostrando tudo. E é isso, cara. Como entrar nos meus servers. Muito bom, velho. Ó, tem uma briguinha ali de 10 de dano. Eu consigo enfrentar, cara. 10 de dano não é nada pra mim. Eu consigo enfrentar até uns 500 de dano, acho. Por porrada. Dependendo do quanto tu aportei o bicho, né? Olha isso, cara. Velho. Esse sapo aí tava muito bom pra gente domar, cara. Beta brutal. Nossa, cara. Esse sapo tava perfeito pra gente domar. Reflective. Astral. Não, não. Tranquilo, cara. Aqui, cara. Lugar perfeito, velho. Lugar perfeito mesmo, hein? Vamos lá. É... Olha lá. Ele refletiu o torpor que eu dei, cara. Bichinho esperto, cara. Ele refletiu o torpor... Meu Deus. Tá, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Ah, caraca, velho. Morreu o Moshops, velho. Apareceu um Alpha Resiliente Comp. Nossa, cara. Que raiva, velho. Perdemos o nosso Moshops, cara. Teime. Nossa, velho. Era com ele que eu... Cara... Era... Véi. Deu muito ruim, velho. Tá. Limpo o avião aqui. Ah, galera. Por que você tá com os itens já? É porque aqui tem um mod de recuperar os itens. E é de propósito. Eu coloquei esse mod mesmo pra fazer isso. Olha isso, cara. Ovinho. Esse Overmon, hein? Eu coloquei esse mod aí pra... Cara, pra ajudar, né? Esse mod também tem um servidor oficial. Então, é que não é errado ter. Quantas vidas tem esse comp... Esse dilo aqui? Nossa. Menos de mil de vidas, cara. Tá louco? Tô até com medo. Sério, cara. Vamos pegar aqui, galera. Esse aqui é o do meu Moshops, né? É. Não, esse aqui é do meu coisa. Cadê do meu Moshops? Ah. Então, o bicho tá aqui morto? Vamos só finalizar ele aqui? E... Nossa, que vai demorar, cara. Véi. Olha. Olha, os comps estão farmando ali. Galera, eu morri mais uma vez. Não sei se vocês viram. Aí, beleza. Aqui vai ser um pouquinho mais rápido. Aí. Esse aqui é o Scamp Vim, cara. Eles acabam comigo. Ok. Pega aqui. E é isso. É, galera. Tá triste aqui a situação. Tá bem difícil, cara. Eles estão farmando ali um bicho. Astral. Astral não é de todo ruim. Astral devolta. Overlord. É. Eu posso fazer o seguinte. Se aqui é o Scamp Vim, vai dar ruim. Mas eu posso... Nossa, cara. Eu pensei que... Tá. O certo seria ativar a habilidade Gorgon. Pra habilificar o bicho. Daí eu só... Termino ele, né? Porque o Gorgon, quando você petrifica, você dá mais dano também. É um bônus de dano bem... Bem legalzinho até. Vamos lá. Aqui, ó. Eu já fiquei. Ah, mas ele ativou o Astral Insta, cara. Que raiva. Ele com o Astral ativado, cara. Olha lá. Ele tá com o Astral aqui, ó. Só o corpo desse aqui, ó. Agora ele vai voltar. Não, não. Vamos pra lá não, véi. Vamos pra lá. Vamos pra lá. E aí, legal. Perfeito, cara. Tem que dar uma olhada naqueles giros, cara. Eu sei que aqueles giros vim, deu ruim. Beleza. Peguei mais um pouco de couro aí. Será que eu já consigo fazer? Ah, sei lá. Ah, consegui. Aí, temos um bicho um pouco mais forte agora pra andar, cara. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Agora, velho. Ai! Susto, cara. Velho, o sapo foi em cima de mim, cara. Muito rápido. Homepage piranha. Piranha. Caramba, piranha não é ruim domar, cara. Pra explorar o mar aí. Vem. Não é nada ruim. Torcer pra ele não vir atrás de mim, que já me faltou. Então, galera. Bora voltar ali pra nossa casa e vamos pegar o trike. Vamos numa caçada boa aí. Se pá, eu consigo com o trike enfrentar esses comps. Se pá, eu consigo enfrentar todo mundo com o trike ali. O trike é um bom bicho. Ainda mais a habilidade dele, cara. É bem roubadinha. Então, vai ser massa. Eu mal... Cara, eu tô muito ansioso pra gente tomar os Singularities, né? Os Cosmics. São... Pra mim, os mãos são mais fortes aí. São dando muito bom. Eu quero muito enfrentar eles, cara. A gente já pega muita soa ali pra fazer as armaduras. E, cara... Fechou, velho. Vamos só correr. E é isso. Esse trike aí, ó. Começou com 9 mil de vida já. Começou com mais vida que o comp lá. Certo. Você vai parar na mesma velocidade, né? Mas aqui eu consigo já colocar um pouco. Vai ser da hora, cara. Esse trike aqui vai ser muito bom. É... Vai ser muito bom mesmo. Agora, galera. Eu tô precisando tomar mais um Temin. Tô precisando tomar mais um Temin. De preferência, voador, cara. Então, se pá, eu vou ter que ir atrás aí de alguns Dilos. De Dilos não. Pteranodontes, cara. Vamos ter que ir atrás de alguns Pteranodontes. Ou Argentaves. Ou Limântria. Alguma coisa que voa. Detorpor. Isso vai ser muito bom. Vamos fazer um pouco de armadura, cara. Eu tenho algumas Souza aqui. Vamos usar essas aqui mesmo. Eu tenho mais Essence também. Vamos usar essas aqui que tá no inventário. Não quero pegar ali. Aqui, ó. Dá pra fazer. Dá pra fazer três. Beleza, cara. É, tava conferindo se tinha mais uma coisa no inventário, mas não. Fazer três aqui. Ah, ele usa... Nossa, cara. Ele usa três só pra fazer uma. Então, dá pra fazer três. Vou fazer uma. Tá, vamos ver. Torcer pra que eu venha uma coisa boa. Olha, cara. Ô, louco, velho. Aí sim, hein. Ah, legal, velho. Curti. Curti, cara. Isso aqui vem uma coisa muito boa, cara. Aí, ó. Muito bom, velho. Não, me empolguei. Vamos pegar mais aqui. Vamos pegar mais aqui. Guardia. Não vou usar. Esse aqui eu vou usar. Não quero. É, elemental também. Vamos lá. Cara, muito bom, velho. Tem um resultado legal até, cara. Ó, consegui fazer três agora mesmo. E vamos ver, cara. Será que eu consigo alguma coisa boa? Já vamos usar aqui o que eu tô fazendo? Ah, mais um peitoral, cara. Nem a pau, velho. Vamos ver. Uma luva. Ó. Será que é do mesmo kit? Ih. Não, não. Não, mas tá bom, cara. Essa armadura, eles ajudam muito, velho. É, nossa. Muito bom, velho. Uma luva, mais uma luva. Veio duas luvas e dois peitoral, cara. Nem a pau, velho. Tá, eu consigo fazer mais se eu pegar mais isso aqui, ó. Vou pegar um pouco mais até. Fazer um pouco mais. Quanto mais, melhor, cara. Consigo fazer dois. Não, consigo fazer um só. Vou pegar só mais duas soul aqui. Cara, soul é... É tenso no começo. É raro, cara. Muito raro. Muito útil, né, na verdade. Ah, mas... Cara, veio igual, velho. Veio igual, cara. Nem a pau. Torcer pra vir em uma calça. Ah, é, usa aqui. Ah, veio... Olha, eclipse, cara. Aí sim, hein, velho. Sete eclipse é bom. Cara, eu queria ir em uma calça, velho. Sinceramente. Tem que ter roupa rápido. Vamos lá, galera. Vou fazer aqui até vir uma calça. Foram que é muito recurso, né, que eu tô gastando, cara. Eu... Ah, velho. Dá nada, dá nada. Vamos lá. É muito recurso aí, mas eu quero uma calça. Ah, é. Perfeito, já tenho. Para. Muito bom. Bom, já tô totalmente equipado. Mais um petróleo. Nossa, cara. O bom, galera. Eu coloquei o mod Pro Great Station aqui. Mas ele não funciona. É. Ele não funciona no... Ômega. Pro Great Station. Que raiva. Ó, mais um do eclipse, cara. Ô, louco. Tamou. Cara, pra quem não sabe, quando você completa... Não precisa nem completar. Quando você tem quatro peças dos sete eclipses, você consegue usar o Phantom de dia. E o Phantom é nada mais, nada menos que aumentar muito o seu dano. Então você fica boladão já. Agora, galera. Tamo com umas armadurinhas legais aqui. Ainda não sei se é possível enfrentar algum bicho corpo a corpo. Ainda não. Eu tenho certeza, na verdade. Porém, eu tenho que completar sete, né. Aqui, ó. Eu tenho... Na real, tudo é separado, né. Se eu tivesse um sete dessa armadura aqui, é... O player ganha reactive. Só de chegar perto dos bichos, eu tô dando. Isso é muito bom. Se eu conseguisse um sete disso aqui, seria muito roubado, galera. Ou um sete de alguma coisa aqui, sabe. Eu queria sete completos, cara. Nossa, isso ia ser muito bom, velho. Ia ficar muito boladão. Logo no começo, cara, sabe. Isso é muito dora. Então, é por isso que... Cara, vamos caçar um pouquinho. Vamos caçar um pouquinho. Que vai ser interessante. Se eu cozinhar o complet set, cara. Completar o set, isso aí vai ser muito bom. Vamos lá nos comps. Eu acho que com a strike eu consigo enfrentar os comps. Enquanto eu tô indo lá, né. Eu vou dando uma farmada aqui. Daí eu jogo o item pra fora. As frutinhas aqui, né. Eu pego e jogo pra não ficar pesado. Acho que nem vou ficar pesado. Ah, nem vou mesmo, velho. Se eu conseguir upar um pouco o level do strike, cara. Vai ser bom, velho. Mas eu acho difícil também. Ali... Esquece, galera. Enfrentar os bichos ali tem ultimate, cara. Ultimate vai ser uma porrada só. Literalmente, cara. Ele dá 10 mil de dano. Um pouco mais de 10 mil de dano. Eu tenho 9 mil de vida. Vai dar ruim. Ó, eu tô quase upando já com o strike de volta. Mais umas 3 farmadas aí. Eu upo já. Aqui, aqui no meio, vai upar. Ele não upou, velho. Pô, louco. Ah, upou assim, ó. Dele aí. Dele aí. Vamos lá. Metar mais o dano. Se eu conseguir matar os comps rápido, eu não vou ter problema, né? Cara, o problema é que a velocidade que ele comp me evaporou foi muito rápida também, né, cara? Tenho até um medo. Aqui tem uma Alpha Lightning. Não, não. Isso aí é... Esquece. Aquele... 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 Compa, galera. Se pá, eu consigo enfrentar ele. Ele dá 200 de dano, mais ou menos. Dá 400 de dano, né? Sei lá. Se eu conseguir matar ele rápido, dá certo, cara. Pode chegar lá. Vamos lá. É... Eu consegui upar um bom tanto de XP vindo pra cá. Eu dei uma volta ali, né? Eu não vim direto. Eu peguei... Matei alguns bichos também. Beta Ice Storm e Alpha... Alpha Resiliente, né? Esse é o problema, cara. Ah, véi. É que ele é o quê? Beta Siren. Siren dá pra enfrentar. Caraca, véi. Um Taming Beta, velho. O problema não pode ser Beta. Mas olha, galera. Olha a velocidade aqui. Não, cara. Se pá, eu consigo, velho. Por quê? Olha isso, cara. O velocidade que eu matei ali. Eu congelei ele, cara. Ah... É, não, não, não. Muito bom, cara. Nossa, eu tô... Olha isso, cara. Olha o velocidade que eu tô batendo, cara. Uh, isso é muito bom. Bati muito rápido ali, cara. Galera, eu tô confiante que eu consiga... Na real... Aquele Ice Storm vai ser um problema. Eu só vou dar dano. Mas aquele outro ali, eu vou congelar. O problema é que ele vai me dar muito dano também. Mas vamos lá. Ainda tô confiante. Meu Deus, cara. Vamos lá, vamos lá. Cara, esse aqui tá chato. Esse aqui tá difícil, cara. Não! Nossa, velho. Não consigo ver a vida dele, cara. Ele é muito pequeno. Ah, galera. Ah, matei o Alpha. Matei o Alpha, boa. Ó, o outro tá vindo lá, cara. Esse aqui, galera, ele não congela. Olha a distância que ele vai. Não, beleza, cara. Matei o Alpha aqui. Acabou pra ele, cara. Acabou. Não tem mais o que ele faz. Aí, galera. Opa. Olha, ficou esse vídeo, cara. Ah, espertinho, velho. Não, mas já era aqui também, cara. Olha lá. Achei que perde em mim. Levando dano do gelo. E é isso, cara. Boa. Pegamos já dois. Duas. Olha isso, cara. Tô batendo muito rapidinho, velho. Legal. Tô pegando dois. Cara, eu buguei tudo agora. É o que eu ia falar. Mas eu peguei já duas Soul aí, né? Perfeita, cara. E peguei uma Beta Essence e uma Alpha Essence. Isso aqui é o quê? Overlord? Vamos só esperar. Vai recuperar. Olha o cordão. Aí, vamos lá. Sai. Sai. Congela todo mundo. São Parasauros. São cagão, cara. Dá pra enfrentar. Aí, galera. Aí, ó. Insta, cara. Não tanca. Não tanca eu. Ah, foi batendo em mim, cara. Olha o Parasauros. Foi batendo em mim. Eles já somem, galera. Eles são Minion, né? Então eles vão sumir uma hora ou outra. Eu só vou esperar. Aí, beleza. Eu tava esperando eles sumirem. Pra eu poder pegar o loot. O cordão. Nossa, aí é 69 coros, velho. Legal. Aí, cara. Agora sim, galera. Me sinto bem mais confiante. Beto Atstorm de Morphoton. Não, não quero. Vamos subir ali. Vamos subir ali. Se a gente consegue enfrentar alguma coisa. Mas, ó, galera. Apanhamos. Quase. Meio que semi-apanhamos, né? Vamos subir aqui. Tem esse Siren aqui que a gente consegue enfrentar, sim. Tranquilo. E vamos lá. Aí, ó. Ele vai petificar. Ah, o problema é... Tá, mas eu tô dando bastante dano nele, ó. Aí já era. Aí, boa, cara. Tranquilo, velho. Cara, ele nem conseguiu dar dano a gente. Ele usou habilidade ali. E a gente ficou perdido, né? E é isso. Mas tranquilo, galera. Realmente, aí... Até agora temos um bicho legal pra farmar com... Aí, cara, a gente já fez umas roupas bem da hora. A gente tá bem boladinho até. Olha o Diplodoco ali, velho. Ele é um Gorgon. Dá até o mesmo. Prime Stone, cara. Véi. Vontade enfrentar, cara. Mas acho que a gente não vai dar conta, não. É um Prime, velho. É acima do Alpha, até. Mas é isso, cara. Mas, galera. Tô finalizando o episódio por aqui. Deixa o like. Se inscreve-se. Compartilha com o meu outro vídeo. Que vai ajudar muito a crescer. Temos um bicho forte aí. O Trike, né? A gente vai conseguir farmar algumas souls com ele. Vamos conseguir fazer algumas peças de armadura com ele. No próximo episódio, como eu falei. Vamos domar o nosso primeiro Taming. Primeiro não. Nossa, um Taming voador. Precisamos de tudo de inovador. E um Taming seria uma ótima ideia, cara. Beleza? Um Taming voador seria muito bom. Pra gente conseguir já... Desmaia mais bichos também. Pra farmar mais souls, cara. Preciso de mais souls aí. Pra fazer nossas peças de armadura boladona. E é isso, cara. Beleza? Então, galera. Deixa o like. Inscreva-se. Compartilha com o meu outro vídeo. Que vai ajudar muito a crescer. Não se esqueça de passar no canal... No canal... Não. É, no canal também. No canal aí do... No canal secundário, galera. Pra quem não sabe. Tem o canal secundário aí. De Overwatch. E, cara. Vídeo direto lá, velho. Beleza? E também tem o TikTok agora, cara. Então passar no TikTok. Tá sendo muito massa, cara. Colocando muuuita coisa lá. De... Dos dois canais, né? Meu... É, dos dois canais. Do Overwatch e do AWARC. Beleza? Então é isso, cara. Então tchau, falou aí. Até mais. Tchau. Tchau.